Presidente, apenas para justificar, o deputado Osmar Serraglio votou como partido nas votações anteriores. Muito obrigado. Deputado Luiz Lauro, vossa excelência, pela liderança do PSB. Deputado Júlio Lopes, vossa excelência será o próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui fazer uma prestação de contas muito importante do nosso trabalho, desse plenário, dessa Casa de Leis, durante essa semana, numa pauta muito importante para todo o país, de uma forma especial para o Estado de São Paulo e para a minha região, que é a segurança pública. Aprovamos aqui diversos projetos de impacto, de importância, e que vão fazer grande diferença na segurança pública do nosso país. Primeiro, que nós votamos aqui a questão do agravante para a morte de policiais, policiais assassinados. Aquele que cometer o crime não mais terá a sua pena atenuada. Nós temos acompanhado pelos noticiários, no Estado de São Paulo, de uma forma especial no Estado do Rio de Janeiro, e em muitas outras localidades do nosso país, um grande número de policiais militares sendo assassinados. Pessoas essas que dedicam a sua vida, a sua profissão, colocam a sua vida em risco para cuidar das nossas, colocam muitas vezes as suas famílias em risco para cuidar das nossas. Portanto, um avanço legislativo deste plenário, que aquele criminoso que assassinar um policial não mais poderá ter a sua progressão de pena. Outro item importante que aprovamos nessa Casa, nós sabemos que os presídios do nosso país, muitas vezes facções criminosas, comandos internos, acabam conseguindo comandar o crime organizado lá de dentro da cadeia, utilizando-se de aparelhos celulares. Então, nós aprovamos aqui os bloqueadores para os celulares no entorno dos presídios do nosso país, e esses bloqueadores deverão ser instalados e também a sua manutenção serem feitas pelas operadoras de telefonia celular. Um avanço para o nosso país e para que a gente possa evitar que haja uma comunicação de dentro da cadeia para fora da cadeia, que sabemos que muitas facções ainda se utilizam do seu comando, mesmo as pessoas cumprindo pena. Estando presas, acabam comandando o crime organizado de dentro dos presídios. Também a retirada dos atenuantes para menores de 21 anos que cometam crimes. Nós sabemos que não tem por que atenuar o crime para menores de 21 até os 18 anos que cometam crimes, porque existe uma grande parcela dos crimes que são cometidos por delinquentes, por criminosos. Com essa faixa etária, nós fizemos um avanço aqui para a segurança pública, retirando também os atenuantes para os menores de 21 anos. A criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas no nosso país, só para a gente ter uma noção, por ano somem 250 mil pessoas no nosso país sem deixar qualquer rastro. 40 mil desses 250 são pessoas com menos de 18 anos. Agora imagine o desespero, o sofrimento do pai, da mãe, dos familiares, muitas vezes da esposa, do marido, dos filhos dessas pessoas que desaparecem por vários motivos, sendo o principal sequestro e nós padecemos, as famílias acabam padecendo desse sofrimento sem ter notícias de seus familiares. Então, criamos o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que infelizmente o poder público tem dado pouca importância e pouca atenção a esse tema, mas nós, deputados federais, Congresso Nacional, aprovamos aqui a criação desse cadastro. E esse grande avanço do dia de hoje, que conseguimos aqui, infelizmente não conseguimos cancelar as saidinhas das pessoas que estão encarceradas, que estão presas. O nosso desejo de alguns deputados era que deixassem de existir as saidinhas. O Estado de São Paulo padece de um grande problema em relação a isso. Eu consultei o ex-comandante da Polícia Militar do nosso Estado, o comandante-geral por três anos, que hoje é o deputado estadual, Coronel Camilo, e os dados são alarmantes. 4% são dados estatísticos. 4% não voltam à cadeia e nas saidinhas durante o ano dá um número de 4 mil criminosos, assassinos, estupradores, dentre outros, de volta nas ruas. O que é pior? Voltam a cometer crimes. Muitas vezes fica mais difícil para a polícia poder investigar esse crime, porque muitas vezes utilizam a saidinha para cumprir uma ordem, e uma determinação do comando de uma facção para que cometa crimes hediondos. Voltam para a cadeia e dificultam muito essa questão da investigação desses crimes. Eu fiz uma conta, eu vou usar aqui o tempo compartilhado com o líder Bebeto, já estou terminando. Eu fiz uma conta rápida. Nós diminuímos de seis saidinhas para uma, podendo ser mais uma, portanto, no máximo duas, e de sete dias para quatro dias. Então, uma média de 80% de diminuição. De 42 dias que eles poderiam estar nas ruas, podem hoje apenas ficar oito dias. Parabéns ao país, parabéns ao Congresso Nacional. Infelizmente, não eliminamos a saidinha, mas endurecemos e diminuímos muito essa facilidade que não deveria existir. Era isso, senhor presidente, senhores deputados. Muito obrigado. Obrigado.